Programa Fatos em Foco. Oferecimento Café Donalice. Assim se faz o melhor café. Guardiões Card. De plantão pela vida. Muito bem, estamos de volta. Hoje sábado de carnaval. As pessoas se divertindo bastante aí com esta que é considerada a maior manifestação da cultura brasileira. Enfim, festa de canto a canto do país. Porém, o nosso assunto aqui continua sendo a retrospectiva do ano de 2014. Até porque muitos assuntos agradáveis ficaram arquivados. Falando de cultura, falando de arte, falando de música, a gente mostra no circuito social como nosso primeiro assunto. Um acontecimento muito marcante, mais uma edição do Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga. Comemorando também os 85 anos de existência do Cine Teatro Central em Juiz de Fora. Esse assunto aí ficou arquivado no ano de 2014. Então a gente volta um pouquinho mais no tema para rever tudo isso. Circuito Social. Oferecimento Verona. Qualidade total em segurança. Via Tel. Distribuindo qualidade para distribuir sempre. Nós estamos aí diante do vigência do Cine Teatro Central em Juiz de Fora. 25º Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga. A programação tem esse pontapé inicial aqui nesse verdadeiro Templo da Arte que é o Cine Teatro Central em Juiz de Fora. Professor Rodolfo, eu começo exatamente querendo saber sobre esse vasto conteúdo que vai estar abordando o festival. Inclusive eu estava acompanhando ali todas as suas colocações e a gente vê o valor, os elementos envolvidos com todo esse lado cultural e ao mesmo tempo que vai estar também enriquecendo seguramente essa geração que vem vivendo. Certamente. Hoje nós temos aqui a abertura do festival que é um dos grandes momentos do festival. Quando nós ouviremos a orquestra barroca que é formada por grandes instrumentistas brasileiros, alguns inclusive internacionais. São instrumentistas especializados na performance com instrumentos antigos, instrumentos de época. E nós teremos pela primeira vez no Brasil a interpretação, que é resultante inclusive de uma gravação que foi realizada semana passada, da primeira sinfonia de Beethoven, primeira vez no Brasil com instrumentos de época e não com os instrumentos habituais modernos, e a sinfonia de número 40 de Mozart. Esse é o programa principal que abre hoje o festival. Está certo. Agora, nós vivemos hoje no Brasil, falando especialmente desse nosso cenário nacional dos gêneros musicais, ou seja, uma diversidade muito grande. Como está a ser aí a participação dos jovens que vêm chegando com essas informações recentes, contemporâneas? Notável. Isso é uma prova de que sabendo oferecer, as pessoas todas estão aptas e interessadas em apreciar uma arte que não é habitual, não é o que se ouve habitualmente. Mas a grande arte, ela atinge todos nós, ela atinge o público em geral. Basta ser bem interpretada e basta principalmente favorecer o acesso da população à grande música. E isso o Festival de Música Internacional e Música Colonial Brasileira tem feito, tem cumprido há 25 anos e a prova é o que você está vendo aí, o Teatro Central lotado. E não é só hoje que é a abertura e que é um grande evento, que é a Orquestra Barroca, mas você vê isso em todos os encontros. 25ª edição do Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga. Uma programação muito vasta, conteúdo sempre muito enriquecido e ao mesmo tempo o Jus de Fora pode ser chamada exatamente de uma capital deste gênero, que acontece aí há 25 anos. Ô Vânia, você veio porque gosta, né? Sim, eu sou apaixonada por música e para mim o festival tem uma importância cultural e artística muito grande, na medida em que há um trabalho de pesquisa e preservação da música colonial, além da difusão a todas as faixas etárias e classes sociais da música clássica. É verdade, ouvindo você falar, eu vejo que você inclusive se interessa pelas informações mais detalhadas deste vídeo. Sim, sempre que eu posso eu venho assistir as palestras do professor Rodolfo Valverde, porque é um enriquecimento, a gente assiste a apresentação já com conhecimento prévio, que nos facilita o entendimento. Legal, e a gente se para falar aí de um conceito musical mais apurado, mais evoluído no Brasil hoje de forma geral, não é tão fácil, né? Não, infelizmente. Nós temos, bom, gosto cada um tem o seu, a gente está aqui discutindo isso, mas na verdade se a gente vai apurar aí essa formatação da música vivida no momento, há de se marcar mais presença em festivais. É verdade, hoje de fora tem que ser orgulhado de sediar um evento desse porte e ainda bem que o público participa e vem. Bom, hoje é abertura praticamente, está começando, pretende seguir porque tem uma jornadazinha boa pela frente. Sim, eu sempre venho aos 15 dias. São 15 dias e nós temos aqui também diversas pessoas de vários outros estados, de várias outras cidades, até outros países também, que vão unindo todas essas informações, ou seja, um saldo muito positivo. É verdade, a música agrega. Gerson Guedes, qual é o reitor de cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora, também presente. Gerson, quero até te perguntar, você que sempre também teve o seu trabalho, o seu nome inserido nesse raio artístico, onde a arte está sempre ditando ritmo, seguindo tendências e ao mesmo tempo formando conceitos e pessoas. O que você teria para dizer de uma programação como essa, conhecendo exatamente a repercussão e a importância que tem? Eu acho que o Festival de Música Colonial, ele tem uma importância muito grande no que diz respeito à sua democratização da música erudita. Há 25 anos que o Pro Música vem promovendo, há 3 anos que esse festival está com selo da Universidade Federal de Juiz de Fora. E mostra, assim, que o nosso reitor, o professor Henrique Duque, é um homem não só empreendedor, de um grande construtor, como abraça ideias também, que vem, assim, de encontro nesse poder transformador da cultura. Exatamente. E é a sociabilização, é o bem viver, ela depende dessa estrutura cultural de toda uma cidade. Não adianta a gente ficar o tempo todo procurando caminhos para se combater comportamentos inadequados, pichações, violência, se a gente não tiver essa força por trás dessa cultura enigmática, que é produzida e com muita luta, são mais de 100 profissionais envolvidos, 700 alunos, professores, 30 concertos gratuitos, né? Então, essa é uma forma de democratizar esse conhecimento, esse poder transformador da cultura e que acho que sempre defendi que a função principal da universidade está próxima à comunidade e usar dos seus artifícios e de sua academia para que torne de domínio público a aproximação e esse feedback que tem que haver sobre o conhecimento empírico e o conhecimento popular e que a gente consiga levar o erudito até essas pessoas. Hoje é assim, inclusive a gente pode até dizer, Juiz de Fora tem uma história, uma tradição de artes que valorizam toda essa nossa jornada. E eu acho que uma programação como essa, um festival como esse, ele corresponde exatamente a uma expectativa ainda mais ousada no sentido de qualidade principal. É, essa internacionalização do festival, ela é importante porque ela traz para Juiz de Fora um grupo de pessoas de outros países que trazem ideias novas dentro da questão não só da música, mas da própria cultura e que vai dar acessibilidade aos profissionais aqui. Hoje nós temos no IAD um curso de música e a oportunidade de haver esse intercâmbio, né? E principalmente na formação, quantas crianças não vão ver esse festival por uma primeira vez e vão se despertar, vão se emocionar com o concerto de uma orquestra, né? Porque a vida o que é senão uma orquestra, né? Cada um de nós temos as nossas diferenças, temos que saber aceitar a sonoridade de outro instrumento e fazer disso tudo uma harmonia, um conjunto, uma população, uma cidade, um país, uma nação. Para concluir, com uma programação muito diversificada, uma série de acontecimentos. Sim, hoje aqui no Central, domingo, nós temos a apresentação de três orquestras na concha acústica da universidade. Quer dizer, é um outro público, até o público que hoje já frequenta a universidade, um público flutuante interessante, que também as escolas da redondeza, onde nós estamos programando assim a ideia de levar essas escolas para que as crianças possam vir. Porque já que o Central é essa questão do centro da cidade, a gente consegue, nas periferias, também levar as crianças para conhecer isso. Então essa é a nossa preocupação, da acessibilidade à cultura. 25º Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga, Cine Teatro Central, esse verdadeiro templo recebendo a abertura desta programação. Programação muito bonita, uma jornada de 15 dias, respirando arte, respirando música, cultura de forma geral em torno deste segmento, desse gênero, apuradíssimo e de absoluta qualidade. Ô Júlio, você é um grande guerreiro, por assim dizer, em torno deste festival. A gente vê o seu trabalho da mesma forma para a música envolvida, ou seja, é uma questão de orgulho para a cidade. É, exatamente. E nós estamos comemorando hoje 25 edições consecutivas e ininterruptas. Eu acho que esse é o momento de a gente comemorar e agradecer a todos que colaboraram nessa trajetória. É exemplo da imprensa, que sempre prestigiou, do público, que esteve sempre presente em todas as apresentações, os patrocinadores, o poder público. E um agradecimento especial à Universidade, que ao encampar a Pró-Música, permite agora ao Júlio de Fora ter a convicção e a certeza que é um projeto que vai durar eternamente para a nossa cidade. O que é um grande consolo, que é um projeto vitorioso, é um projeto premiado, é um projeto que revolucionou a cultura do Brasil. Tá certo, ô Júlio. Nesses 15 dias aí, a gente pode dizer que a Justiça de Fora é a capital do país, nesse setor. Não, não tem dúvida. Esses dois temas do festival, a música antiga e a música colonial brasileira, após a existência do festival, mudou substancialmente no Brasil. Hoje a gente vê um panorama totalmente diferente. E é exatamente reflexo do trabalho aqui feito. O que é um projeto que vai durar, é um projeto que vai durar. E aí